Vem de ó Deus em meu ansílio, socorro em mim sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. 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 Para mim, ó meu Deus, foste sempre um socorro. Amém. 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 Para mim, ó meu Deus, foste sempre um socorro. Renovai vossos prodígios e salvai-nos Liberai-nos do poder da morte eterna Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Astros e as estrelas, bem-dizei o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fome e calor, bem-dizei o Senhor Frio e ardor, bem-dizei o Senhor Frio e ardor, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Igas e terra, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Montes e colinas, bem-dizem o Senhor Plantas da terra, bem-dizem o Senhor Maris e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Maris e peixes, bem-dizem o Senhor Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor Feras e remanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Palmas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Bendito sois Senhor, no Filamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Renovai vossos prodígios e salvai-nos Liberai-nos do poder da morte eterna A hora já chegou Jesus, o Filho do Homem, será glorificado Cantai ao Senhor Deus um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos fiéis A alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama-se o povo E coroa com vitória os seus humildes Exaltem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E espadas de dois bumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando-nos Colocando nas algemas os seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A hora já chegou Jesus, o Filho do Homem, será glorificado São estas as solenidades do Senhor Em que convocareis santas assembleias no devido tempo No dia 14 do primeiro mês Ao entardecer É a Páscoa do Senhor No dia 15 do mesmo mês É a festa dos ázimos Em honra do Senhor Durante sete dias Comereis pães ázimos No primeiro dia Tereis uma Santa Assembleia Não fareis nenhum trabalho servil Eis que os dias se aproximam Em que há de ser entregue o Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Eis que os dias se aproximam Em que há de ser entregue o Filho do Homem Em que há de ser entregue o Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Naqueles dias Há de ser entregue o Filho do Homem Em que há de ser entregue o Filho do Homem Em que há de ser entregue o Filho do Homem Mas três dias depois Ele ressurgirá Se alguém quer servir-me então me siga E onde eu estiver Lá estará o meu ser Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Eu juramento a Abraão O nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em santidade Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo menino Pois irás Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo Anunciando ao seu povo a salvação Em sombra da morte Estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Se alguém quer servir-me, então me siga E onde eu estiver, lá estará o meu ser Bendigamos o nosso Redentor Que na sua bondade nos concede esse tempo de salvação E supliquemos Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Cristo, nossa vida Que pelo batismo nos sepultaste sacamentalmente convosco Na morte, para que também convosco ressuscitemos Ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem Tornai-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena E ao mesmo tempo buscar a cidade celeste Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Médico dos corpos e das almas Curai as feridas do nosso coração Para progredirmos sempre no caminho da santidade Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Criai em nós, Senhor, um Espírito novo Criai em você, Senhor, um Espírito novo Enquilhar colun coaster Ele libera-nos de vida nossa Segundo e nos dividimos De vitória e dos nostres Ele quer nos educar-se em tentação Ele libera-nos a mão Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça a caminhar com alegria Na mesma caridade que levou o vosso Filho A entregar-se à morte no seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Virgem Mãe Para que Ele possa Gerar Jesus Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro de nossas vidas Amém Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém